Tá tudo bem, tá tudo tranquilo E o que é que tem se a gente não falar mais disso? Quer ter neném, quer soprar no meu umbigo Um segredinho, uma semente, um precipício, meu filho O chão tá começando a nascer Debaixo dos pés, o céu vai tremer Trovões, troféus, sorrisos e bebês bonito O dia começou a te esquecer Que situação, mas o que fazer? Pediu a noite inteira por você bonito Tá tudo bom, tá tudo perfeito Sem condição, sem desculpa, nem pretexto Coração, em tudo que o corpo toca E por que não beber o coração na boca bonito? A noite me ensinou a perceber Que você não vem e o mundo não tem Um tempo que não sabe o que é perder bonito O dia começou a te esquecer Que situação, mas o que fazer? Pediu a noite inteira por você bonito Meu filho Meu filho Meu filho